Gente, olha aí, ela ficou presa lá, enganchou as duas, como é que ela saiu, ela saiu, ela saiu, ela até ficou paralisada, a Maria Alice, olha aqui, esmagou ela por quanto tempo, foi muito tempo, ela ficou até desmateando. Abaixa esse vestido, menina, abaixa esse vestido, mostra que você tá toda brilhosa pro pessoal, olha o creme Maria's Baby, deixa a mamãe mostrar, ó, ó, toda brilhosa, faz x, faz x, faz x pra mamãe, ó, mamãe vai dormir, tá? Maria, vamos tomar banho com a irmã, na banheira, brincando com a irmã, dói? Vem, Mariazinha. Vem, meu amor. Dá a beijo que ela acorda, tá saindo. Ai, te aguentou, mamãe, te aguentou, olha, a Alice é engraçada. Nossa, galera, eu tô tontinha. Tô aqui tomando minha água. Poli chegou. Poli tá aqui, Léo também, tá lá embaixo gravando o negócio. Poli, Poli. 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 Ai, 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 ai. Te vi pelo espelho, meu amorzinho. Ai, 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 ai. Hoje cedo eu acordei, eu tava muito tonta. Agora tá me dando tipo uns, vocês falam espasmos, tipo, fecha o olho assim, aí dá, eu não sei explicar, não, vou saber explicar, não. Mas, tipo, tô bem melhor, sabe, gente? Do que hoje cedo. Tô, tipo, se for pra comparar com hoje cedo, eu tô 90%. Graças a Deus. Mas eu ainda tô dando esses... É, galera, vocês querem saber o que a gente passou aqui agora? Eu tô com a melatonina aqui, só tem uma no pote. E eu sabia que ele quer tomar. Falei, bom, e agora? Porque acabou o da minha bolsa. Acabou o daqui do lado da cama. Acabou tudo. Sorte que ele tinha um comprimido. Ontem você tinha um comprimido? Tava caído dentro da necessidade, né? Tava caído dentro da necessidade dele. E aí, mostra aqui então, cara. Tava caído dentro da necessidade dele.